Eu como mãe ensinei a meu filho a comer, andar e a falar. Ensinei também a proteger e cuidar do corpo, dando orientações sobre sexualidade. Se você tem dúvidas de como conversar sobre este assunto com seu filho, procure ajuda na escola, no posto de saúde, com médicos, psicólogos, assistentes sociais ou no conselho tutelar de sua cidade. Preste mais atenção no dia a dia de seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça sua parte. Todos contra a pedofilia.